O Comitê de Política Monetária do Banco Central decide elevar a taxa de juros em meio ponto percentual. A taxa Selic passa de 10,75% para 11,25% ao ano. Foi a primeira reunião do Banco Central sob o comando do novo presidente Alexandre Tombini. O mercado já previa a elevação da taxa de juros por causa da pressão inflacionária. E uma pesquisa revela, diminui o número de moradores de São Paulo que sairiam da cidade para viver em outro lugar. A pesquisa sobre qualidade de vida e bem-estar vai ser divulgada amanhã pela Rede Nossa São Paulo, entidade sem fins lucrativos e a partidária, criada há três anos para pensar formas de melhorar a convivência na capital paulista. 600 organizações da sociedade civil participam da rede. Já foram divulgados dois resultados da pesquisa, feita com 1.500 pessoas em novembro e dezembro do ano passado. 51% dos entrevistados disseram que se pudessem, sairiam de São Paulo para viver em outra cidade. 48% afirmaram que não sairiam. Na pesquisa feita em 2009, o percentual dos que gostariam de morar em outro lugar era maior, 57%. Outro resultado mostra que a violência em geral, o tráfico de drogas, os alagamentos e o trânsito estão entre as situações que mais fazem as pessoas terem medo em São Paulo. Paulo, você, veio e disse que não vai embora mais, por quê? Não, São Paulo, ela é muito acolhedora, né? Tanto é que cresceu desse jeito, né? Tem gente do mundo todo aqui, gente do mundo todo. Então, assim, você chega em São Paulo, as pessoas acolhem você, te dão trabalho, te dão emprego, te procuram. Então, é difícil, né? Depois que você se estabelece, que você consegue colocar a sua vida direitinho e ainda mandar dinheiro, né? Por seu estado de origem, que acontece com a maioria do pessoal que vem morar aqui. É difícil você sair de São Paulo. São Paulo é muito bom. Eu gosto daqui. A impressão que eu tenho é que as pessoas que vêm de fora morar aqui, elas acham que estão de passagem e vão voltar para o seu lugar de origem, sempre. Foi assim, meu pai, minha mãe, que, aí imagina, estão aqui 50 anos, né? Mas, assim, é a impressão que eu tenho, assim, que as pessoas acham que voltam para os seus lugares. Eu acho que 51% de pessoas que querem sair da cidade é um nível altíssimo, né? Mais da metade da população acha que a cidade... Quer ter diminuído, mas ainda é alta. Sim, claro, acho que isso é um índice muito forte de algum problema estrutural do modo de vida de São Paulo, né? Que deveria ser combatido, ao invés de a gente ficar um pouco escondendo isso, com o discurso fanista e tal, blá, 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 blá. Quer dizer, que a gente compreendesse, afinal de contas, que há um problema fundamental numa megalópolis de São Paulo que deveria ser visto sem muitas ilusões. São dois pontos, né, Vladimir? Um, assim, que existe um problema estrutural que faz esse número ser tão alto das pessoas quererem ir embora. E o outro, por que as pessoas vão com vão? Porque não tem... Mas aí você tem um milhão de explicações, né? Quer dizer, tem que... Mas eu sou de fora, eu cheguei aqui tem um ano e meio, né? E, assim, o que eu fui acolhido aqui, né? Até por pessoas que eu não conheço, que eu nunca me vejo... Mas será que você não é uma exceção? Você... Não, não, não. O que é isso? Tanta gente de fora aqui, senão... Porque senão São Paulo não seria o que é. Não, mas acho que tem duas coisas. A questão do acolhimento, isso é um caso muito próprio de São Paulo, porque São Paulo é uma cidade de imigrantes. Quer dizer, todo mundo veio de algum lugar, né? Quer dizer, quem é São Paulo de três, quatro gerações é uma coisa extremamente rara, né? Quer dizer, são imigrantes de... imigrantes e imigrantes. Agora, isso não esconde o fato de que, enquanto cidade, São Paulo é uma catástrofe. Não, lógico, não. Isso é verdade. A gente tem aqui, né? Só olhar para a chuva. Olhar para a chuva, para o engarrafamento, para a poluição. Sem contar os prédios noclásicos que matam qualquer pessoa. Mas eu estou falando mesmo do calor humano. Não, não, não. Isso é interessante, né? Porque uma coisa que eu não gosto no povo estando é ele dentro do carro, né? Agora, ele no trânsito, isso agride muito, ele é muito agressivo. Não com o pedestre, mas com outro carro. Ó, semana que vem tem aniversário de São Paulo, a gente vai falar muito sobre a cidade. Barack Obama não perde tempo, fecha um grande acordo comercial com a China no primeiro dia de visita do presidente chinês a Washington. Mas não deixa de lado um tema delicado, os direitos humanos. No protocolo, muita pompa e circunstância. Na mesa de negociações, a conversa gira em torno de bilhões de dólares. A tarefa de Obama é reduzir o gigantesco déficit comercial da China com os Estados Unidos. Ou seja, os chineses vendem muito mais do que compram em produtos americanos. Para Obama, o dia começou bem. Fechou a venda de 200 aviões da Boeing no valor de 19 bilhões de dólares. Isto é só uma parte do acordo assinado hoje para a venda de 45 bilhões de dólares em manufaturados americanos. Ainda é pouco, levando em conta o tamanho do déficit que favorece os chineses. 250 bilhões de dólares. Negócios à parte, Obama aproveitou a ocasião para fazer a defesa dos direitos humanos. O assunto é complicado para a China, que ainda prende dissidentes e impõe rigorosa censura à imprensa. O discurso não chegou a causar mal-estar, já que Obama emendou em seguida com a proposta para que os dois países superem as divergências e intensifiquem as relações bilaterais. Como é que você vê, assim, essa necessidade, ou seja, o presidente americano fez questão de cifrar ali a questão dos direitos humanos? Olha, bom por um lado, porque de fato a situação chinesa é uma situação intolerável. Agora, por outro lado, o presidente chinês podia perguntar para ele também o que ele acha de Guantanamo, né? Quer dizer, acho que não querendo eliminar o problema chinês, mas existe também o problema norte-americano de direitos humanos. O que é a prisão, eu acho melhor explicar para as pessoas que é a prisão... Não, são pessoas que estão presas sem nenhum estatuto jurídico. Eles não têm estatuto jurídico. O advogado de defesa, ou seja, enquanto pessoas jurídicas, eles são um vazio jurídico absoluto. Sem contar outras coisas aberrantes, como, por exemplo, o Patriotic Act, que é um ato que já vem desde o governo Clinton, que permite ao governo norte-americano violar correspondência, suspender liberdades individuais, em várias situações que eles julgam como situações de risco. Agora, tirando isso, quando a gente vê, assim, esses dois, esse encontro de gigantes, como disse o Paulo, dá um certo alívio enquanto a guerra é cambial, não é? Não, porque a minha geração, né, eu tenho 52 anos, a minha geração cresceu com a Guerra Fria, né? Que os dois maiores do mundo eram inimigos e poderia, a qualquer momento, ter uma guerra que poderia surgir a terceira guerra mundial. Então, era a União Soviética dos Estados Unidos, né? Então, enquanto a guerra cambial só, né? Então, tá ali, tá tranquilo. Em Lisboa, centenas de manifestantes se reúnem em frente à sede do governo para protestar contra o corte nos salários do funcionalismo. Os manifestantes pretendiam bloquear a entrada do prédio onde ficam os principais ministérios, mas a polícia os impediu. Este protesto é contra a retirada dos direitos dos trabalhadores, que são consequência de décadas de luta e contra a ganância dos mercados financeiros. Portugal enfrenta uma séria crise econômica desde o ano passado. O governo tem feito vários empréstimos no exterior para manter os pagamentos em dia, mas evita pedir ajuda à União Europeia e ao FMI. Para conter os gastos foi anunciada a redução nos salários do funcionalismo, o que provocou uma onda de revolta. O protesto é que os direitos não estão a ser roubados constantemente. Essa decisão do governo português de diminuir o salário dos funcionários é uma decisão que só acirra os ânimos ou realmente as pessoas têm... Claro, veja, essa é a receita que está sendo aplicada em todos os países europeus. Na Grécia, na Irlanda, vai ser aplicada em Portugal, vai ser aplicada na Espanha, vai ser aplicada em todos os países que estão caindo devido a uma crise... Não é uma crise do Estado do bem-estar social, não é uma crise do sistema previdenciário, é uma crise financeira que os Estados nacionais estão sendo obrigados a pagar a conta. Ou seja, eles têm toda a razão de estar completamente exasperados nesse tipo de situação, porque quem devia estar pagando a conta não eram os assalariados, era o sistema financeiro. Ou seja, o que o governo português poderia fazer? Uma moratória, uma moratória das dívidas dos bancos. Eu fico pensando assim, do ponto de vista brasileiro, a gente tem alguma coisa a aprender com isso que a gente está assistindo na Europa? Em que sentido? No sentido da gente ter também uma previdência que não fecha a conta, que... Não, mas veja, o problema deles não é que a previdência não fecha a conta, quer dizer, isso é uma falsa colocação. A crise não é uma crise previdenciária, não é porque o Estado estava gastando muito. A crise é porque o Estado foi pegar o seu dinheiro para salvar banco que estava falido. O Estado se capitalizou completamente, foram 600 bilhões de dólares para banco que estava em falência. De onde veio esse dinheiro? Agora você sabe de onde veio esse dinheiro. Quer dizer, o governo está deixando de pagar salário, está deixando de pagar aposentadoria, porque ele pegou o dinheiro e foi pagar banco que estava quebrado. E na França, um ex-ministro pode ir para a cadeia por envolvimento na venda ilegal de armas para o exterior. Charles Pasqua, ex-ministro do interior do governo do ex-presidente Jacques Chirac, já havia sido condenado a um ano de prisão, mas os advogados conseguiram um novo julgamento. Ele é apontado como um dos integrantes de um grupo de altos funcionários do governo francês que aprovaram a venda de armas para Angola na década de 90. Na época, o país africano estava sob embargo da ONU para a venda de armas, por causa dos conflitos internos. Se for condenado novamente, Pasqua poderá ir para a prisão, apesar de seus 83 anos de idade. Tempos difíceis para ex-ditadores. A Suíça anuncia o bloqueio de contas bancárias em nome do ex-ditador da Tunícia, Ben Ali. No Haiti, Jean-Claude Vallier, o Baby Doc, está proibido de deixar o país. De Vallier foi indiciado por corrupção e enriquecimento ilícito. Agora, um juiz haitiano vai decidir se ele será mantido em prisão domiciliar ou se irá para a cadeia. Baby Doc, que deixou o poder há 25 anos, vivia no exílio na França e, nesta semana, retornou ao país, na tentativa de ocupar um vazio de poder. O governo atual está em fim de mandato e o país deve ter em breve um segundo turno das eleições presidenciais, ainda sem data marcada. Outro ditador, o ex-homem forte da Tunísia, Ben Ali, teve suas contas bancárias na Suíça congeladas. Representantes do governo suíço anunciaram hoje a decisão, mas não revelaram o montante dos depósitos. Em Tunísia, onde os manifestantes continuam nas ruas exigindo a democratização do regime, a Justiça decidiu abrir investigação sobre a origem da fortuna de Ben Ali, que fugiu para a Arábia Saudita. O ex-banqueiro suíço, que passou segredos para o site Wikileaks, foi considerado culpado de violar as leis da Suíça sobre sigilo bancário. Elmer entregou dois CDs a Julian Assange, criador do Wikileaks, um site especializado na divulgação de segredos de países e instituições. Neste CDs, estão os dados de duas mil contas bancárias de uma agência do banco suíço Julius Baer, nas ilhas Caimã, paraíso fiscal no Caribe. As contas abrigam supostamente recursos procedentes de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Rudolf Elmer, que dirigia aquela agência do banco suíço, tem uma página na internet onde critica os crimes financeiros cometidos, segundo ele, com o apoio de governos e alguns bancos. Hoje ele foi levado perante um tribunal de Zurique e condenado em poucas horas. Ele terá de pagar multa equivalente a 12 mil reais. Mas o juiz rejeitou um pedido de prisão feito pela promotoria. Qual a sua opinião, a opinião de vocês com relação a essa prisão tão rápida, essa condenação? Eu acho fantástico, porque o sujeito que denuncia o crime é preso. Ele denuncia o crime de evasão fiscal mundial. Demonstra que o sigilo fiscal suíço é uma aberração mundial, é uma coisa incompreensível completamente. Quer dizer, vários países já pressionaram o governo suíço a quebrar os Estados Unidos. Foi um deles que exigiu, uma vez que ele fornecesse 40 mil informações bancárias de norte-americanos e tal. E o sujeito é preso. Na verdade tem o quê? Falou ali que esses crimes têm apoio de governos e banqueiros. É lógico que vai ser preso. Agora, uma crítica que você faz ao governo suíço. É que é um governo que defende a lavagem de dinheiro. Na verdade é cúmplice, é corrupto também. É a lavagem de dinheiro. Você vai ver a seguir cientistas de Taiwan anunciam avanço no diagnóstico do câncer. E a cópia que cada vez, cada um pode fazer de si mesmo no mundo virtual. Tchau. 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 Tchau.